...de chapéu, levantou-se e andou, ele se arrumou e, cambaleando, saiu pela noite escura, como um reiteiro, saindo para fazer seu trajeto. Tela Quente, oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Quer fazer um filé com um delicioso acompanhamento de ervilhas ao molho velutê? Então, anote a receita. Anotou? Não? Então, anote só isso aqui. Até hoje, havia dois tipos de pilhas, a comum e a alcalina. Só que, entre uma e outra, existia um espaço vazio. Um espaço que a Hayovac acaba de preencher. Hayovac High Power. Tecnologias em clorais. Maior desempenho e protegida contra vazamento. Dura mais que as pilhas comuns. E custa bem menos que as pilhas alcalinas. Hayovac! Confiança e tecnologia em pilhas. O que eu faço com vontade, tem sabor. Quando eu quero comer alguma coisa, eu tomo danave. Alimenta, eu gosto. E tem tudo a ver comigo. Hey! What's up? Beba! Tome uma atitude que alimenta. Beba danave. Abriu! Bebeu! Saúde! Danone! Danone. Sua dose diária de saúde. Essa são duas maneiras de proteger sua casa sem dar moleza para os insetos. Só que a nossa embalagem é mais prática. Você não acha? Neocidio. O papa inseto de última geração. Se você tem um plano de saúde e muitos problemas, venha para a Amil. A Amil está pronta a estudar sua transferência para um de nossos planos sem maiores formalidades. Mude para a Amil. Você vai ver como é fácil mudar para quem trabalha dia e noite pela saúde de seus clientes. Por isso, chega de problemas. Ligue a Amil. Na Amil você tem a garantia do melhor plano numa empresa criada e dirigida por médicos. Ligue agora. Amil. 231-1000. A Helica Telvídeo apresenta a mais secreta arma americana. Comando imbatível. O grupo é mobilizado para libertar reféns americanos no Oriente Médio. Uma missão que desafia a própria lógica. Um lançamento Helica Telvídeo já na sua locadora. Disque Real, eu preciso de um talão de cheque. Ah, já sei que eles vêm pelo correio. Disque Real, você aciona de qualquer lugar, todos os dias, inclusive sábado, domingos e feriados, das 8 às 22 horas. Disque Real, o seu banco por telefone. Quando a cevada forra a colina, o rio de ouro cobre a plantação. E tal paisagem traz alegria de ver tanta vida brotando do chão. Chega a colheita, o fundo do trabalho. E nos dá motivo pra comemoração. Entre os amigos, em volta da mesa. Uma brama gelada, viola na mão. Penso Cerveja, pediu Brama Shopping. No Brasil inteiro é a número um. Penso Cerveja, pediu Brama Shopping. Brama Shopping. Brama Shopping. Penso Cerveja, pediu Brama Shopping. Cerveja é Brama Shopping. A número um. A Black & Bagger continua dando um bairro. Até outubro de 92, os ferros secos Black & Bagger estão dando 5 anos de garantia. Só quem mais entende de ferros, poderia fazer isso. Ferro seco Black & Bagger. Garantia de líder. Hum, coco natural. Chocolate nesprez. Geladinho. Geladinho? Quer trocar? Sabia. Coco natural. Chocolate nesprez. Sorvete prestígio é coco natural, coberto com... Bem, você já sabe. Jardinho. Quer trocar? Eu quero. Sabia. Sorvete prestígio. Um pedaço do paraíso. Geladinho. Rio Show Festival. Em discos, fitas e compatisque são livre. Primavera na Globo. Amistosos da seleção brasileira. Nesta quarta, o primeiro teste da seleção de parreira. Brasil e Iugoslávia. Ao vivo. Nesta quarta, depois de o dono do mundo. Futebol. 91. Marcou. Ganhou. Oferecimento amortecedores turbo gascofap. Conforto nas retas. Segurança nas curvas. Kaiser. Uma grande cerveja feita pra você. Ryder. Use Ryder e dê férias para seus pés. E Tecnos Skydiver. O mergulhador profissional. Tela quente. Oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Tá afim de um sonho da pesada, sem gastar uma grana da pesada? Então dá o tempo aí que eu vou buscar pra você, baby. Aí ó, Super Mouse Toshiba. Sintonia digital. BBSS que reforça os gráficos. E muito, muito mais tão. Não abra a porta do seu Brastembe para estranhos. Receba em sua casa só o serviço autorizado Brastembe. Tá de férias, também. Tem trabalhado tanto. Use Ryder e dê férias para os seus pés. Por mais avançado que seja o motor do seu carro, o atrito constante das peças móveis e o calor geram resíduos que um óleo comum não consegue evitar. Seu carro precisa de um óleo avançado, com poderosos redutores de atrito. Esse óleo acaba de chegar. Avoline Supreme. O óleo da Texaco. Se você mora em qualquer uma destas partes do mundo, seu carro tem que ser um Volkswagen. Voyage Gol e Paraty 92. Todas as razões do mundo para você escolher um deles. Alvarenga, olha quanta gente já tem o cartão Amigão Arapuã. É, mas o cartão Amigão não vai ficar só no crediário Relâmpago, não. Olha aqui. Tomada da sorte do cartão Amigão Arapuã. É a promoção que dá milhões em prêmios e quatro carros zero quilômetro. Para concorrer, é só passar na Arapuã, pedir o cartão Amigão e responder qual o nome do cartão Arapuã. Ah, dessa vez eles é que estão ligados. Gatões na Arapuã. No Brasil inteiro, milhares de jovens fazem pesquisa reunidos em seus clubes de ciência. Esses clubes são incentivados pela Ciranda da Ciência. Um projeto que desperta a curiosidade científica e faz a garotada parar para pensar. Se o pato bota ovo, por que a galinha não sabe nadar? Ciranda da Ciência. Um projeto HUSH. Química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Tinta, souvenir e as cores da vida. A minha vizinha é gamada pelo vermelho souvenir. É a cor de quem gosta de emoções fortes. Eu faço tudo para ficar vermelhinho quando ela me olha. Fica ligado. Tinta, souvenir e as cores da vida. Primavera na Globo. Vejam só estes jovens recém-casados. Ela é uma gatinha. Uma loucura. Pena que isso não vai durar para sempre. Crise conjugal. Um problema que vem se agravando. Pega, seu marido já começou a dar defeito? Meu filho, eu não vou dar defeito nunca. Ah, às vezes tá. Ah, eu conserto. Eu dou um jeito de consertar. Não dá uma máscara de tentar consertar. Dóris para maiores. Nesta Terça Nobre, depois de O Dono do Mundo. Globo e você. Tudo a ver. Aqui tudo, esse plantando dá. Desde a casa aí, esta casa aí. Aqui tá bom. Tá bom, eu volto já. Eu vou visitar a minha tia. Tô esperando aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mãe, droga! 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 Pagamentos iguais sem juros. Cada 20 mil cruzeiros em notas fiscais vale um cupom. Concorra a este apartamento é o Mãe, droga! Mãe, droga! Mãe, droga! Nos momentos em que agilidade e eficiência são vitais, é preciso contar com o que há de melhor 24 horas por dia. Para nossos médicos, a verdadeira emoção é saber que competência significa vida. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Mãe, droga! Mãe, droga! Mãe, droga! Mãe, droga! Mãe, droga! Mãe, droga, que morreu! Em que as um historicalcias temeras? Mãe, droga! Mãe, droga! Mãe, droga! BOSTON, MASSACHUSETTS Aqui você se sente em casa. Não lembra a Avenida Paulista? Ou a Praia de Ipanema? E esta, a Catedral da Sé. Tem até escola de samba. E este é o Banco de Boston de Boston. São mais de dois séculos de tradição e experiência. No Brasil, você também pode se sentir em Boston. No Banco de Boston. Põe a nossa força para trabalhar por você. Ei garotada, o que você vai fazer no sábado? No sábado e no domingo? Você vai adorar. Termas de São Paulo. Um mundo incrível de água quente. Playgrounds aquáticas, super tobogãs. E vai ter ficha de skate para ter nação. É uma diversão para toda a família. Termas de São Paulo. Preço especial de lançamento. Ligue já. Cacildes, você nunca viu nada igual. A... Natal da Sorte! No ponto frio, montão. Você compra mais barato e tem prêmios de montão. Lá, 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 lá. Você compra mais barato. E tem prêmios de montão. Natal da Sorte! No ponto frio, montão. Você compra mais barato e tem prêmios de montão. Natal da Sorte! Este, novo queijo fresco, Danubio, light. 30% menos de calorias. Ela já vem com gachime, para você manter a sua forma naturalmente. Queijo Danubio. Fresco até na embalagem. Então, um abraço e um cancel. Grandes oportunidades, só na grande venda de aniversário das Casas Bahia. TV CC a 20 polegadas em cores, 243 e 400, com bônus desconto, 219 mil ou 77 e 750 mensais. Casas Bahia. Primavera na Globo. Morte e desespero. Parecia um animal. Na noite de Nova York. Quando pegar ele, vou sentir o gosto do sangue dele na minha boca. Tom Beringer, Melody Griffith. Cidade do medo. Festival Primavera. Amanhã, depois de dólares para maiores. Oferecimento, Gradiente, sua casa de espetáculos. E Martín Bianco, o lado brilhante da vida. O que eu estou fazendo? Que loucura que eu estou fazendo? Ela não morreu. Eu estou maluco. Eu sou um homem maluco. Ela não morreu. Ele não a matou. Atenção para uma notícia importante do Havaí. A romancista Margaret Donner está desaparecida em casa do Porto. Segundo um porta-voz... Ah, meu Deus. Eu não estou louco. Ela sumiu. Ela sumiu! Foi vista entrando num barco para Mu e aí. Desapareceu em algum lugar do caminho. Ah, eu não posso acreditar. Eu gostaria que ela morresse. Ele xingou ela de um nome muito feio e gritou. Eu a odeio. Queria que ela morresse. É um livro para consulta. Tela quente. Oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Aprenda inglês. Correndo! It's all. It's all. It's all. It's all star. It's all. Te vejo lá em cima. Você e a Calói, lá em cima. Eu sou do mundo em uma. Mas não vai. Ô, Rameu, não ganhou um carro zero quilômetro ainda? Todo domingo eu sorteio um. Era o Top Prêmio Bardal. Pegue o lacre. Mande para a Caixa Postal 34131 Rio de Janeiro. Top Prêmio Bardal. Mais do que nunca, tudo anda bem com o Bardal. Mário Fernandes. O economista que mais deu certo no país. Largou a economia e fez este comercial. Graças às suas medidas, nada econômicas, ele e as toalhas Artex hoje são o maior sucesso entre as mulheres. Toalhas Artex. Para andar na frente, você tem muito Monza para escolher. Para estar na frente, não precisa escolher. Todo Monza, álcool ou gasolina, vem com injeção eletrônica de combustível. Monza. Ele, sim, é o único. Philips apresenta as novas atrações da TV. Aproveite que a sua TV está ligada para comparar com a nova Philips 14. Vê se ela tem esse som, essa imagem, esse design. Nota aí, né? O jeito é relembrar o dia em que você a viu pela primeira vez. Só a TV dá um caso de polícia, hein? Philips, as grandes atrações da TV. Ainda não sei para onde eu vou nesse verão. Garopaba, Ubatuba. Não sei, talvez Porto, né? Quem sabe Saquarema. Guaraparia é legal. Olha, para onde eu for, a praia é essa. Nova coleção Samoa. Essa é a praia. A Uzi Minas está sendo privatizada. Eu vou comprar um lote de ações. Eu não vou perder essa chance. Quando começa? Dia 29 de outubro. Deixa eu tomar nota. A Uzi Minas é estatal. Agora ela pode ser sua. Para maiores informações, ligue 800-6949. Privatização da Uzi Minas. Menos Estado, mais Brasil. Primavera na Globo. O que é que está faltando na sua sexta base? Muita coisa. O que você colocaria na sua sexta base? Antônio Fagundes ou Maurício Matar? O que é possível fazer com muita garra, determinação e apenas um salário mínimo por mês? Com 42 mil cruzeiros mensais, você pode começar comprando dois pneus, um triângulo e ainda sobra grana para você comprar três fitinhas do Senhor do Bom Fim para você pendurar no seu futuro espelho retrovisor. Dores para maiores, nesta terça nobre, depois de O Dono do Mundo. Globo e você, tudo a ver. No próximo bloco, ela não é uma mulher. Ela é um exterminador. Tela quente. Oferecimento Sentoshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Os carros têm novo aumento. O Gol, um dos carros mais baratos do país, passa a custar 5 milhões e 600 mil cruzeiros. Aposentados vão às ruas na Bahia protestar contra a Previdência. Em Porto Alegre, um aposentado chega a pedir esmola para sobreviver. Um incêndio destrói uma favela no ABC Paulista. A torcida lota o estádio para ver o primeiro treino da seleção de Parreira e Zagalo. Os torcedores tiveram que pagar mil cruzeiros para ver o treino e gostaram da movimentação dos jogadores. Atentados ameaçam a Conferência de Paz do Oriente Médio. Você vai ver no Jornal da Globo. Jornal da Globo. Novo Bomar Sachê para pequenos ambientes. Um único regulário. Fábio, tudo bem? Quer uma carona? Eagle GT mais 4 da Goodyear. O melhor desempenho para quem gosta de dirigir vangarra. Eagle GT mais 4 da Goodyear. O pneu para pilotos de passeio. Sabe qual a melhor notícia que está chegando? É a chegada ao Brasil do Tio Orville. São as pipocas americanas as melhores do mundo em cinco sabores. É só colocar no microondas, esperar um pouquinho e pronto. Convide sua turma para conhecer o Tio Orville. Quem quer pop-corn? Ei, você quer pop-corn, Maggie? Vamos lá. Pode chamar que todo mundo vai comer. E tocas para microondas de Tio Orville. Atendendo a pedidos Unibanco 30 Horas para empresas. Com o seu micro você faz isso. Isso E muito mais. Boa essa, viu, Unibanco? Muito boa. Tá aí, Unibanco. Genial. Unibanco 30 Horas. Só não manda dinheiro por telefone. Será que também não dá para mandar um dinheirinho pelo telefone? É. Ah, não? O Cuba Libre, o Hi-Fi, o Minnesota, o Sintônica, o Barna, o Bar. Dakar, Cuba Libre, Hi-Fi, Minnesota, Sintônica. Dakar, prazer e pronto. Nos momentos em que agilidade e eficiência são vitais, é preciso contar com o que há de melhor, 24 horas por dia. Para nossos médicos, a verdadeira emoção é saber que competência significa vida. Golden Cross, primeiro lugar em saúde. Esse programa que você está vendo aqui, é feito por gente que entende o assunto. Gente sério. Gente que é do ramo, não é? Esse é o canal. Como dica interessante, esse é do ramo. Os seus dentes estão sensíveis? Eles doem? Cuidado com o efeito dominó. Ele pode levar à perda de seus dentes. É uma reação em cadeia que pode começar com dentes sensíveis. Depois a dor que dificulta a escovação, causando a formação de placa, gengivite, doença periodontal e até mesmo a perda dos dentes. Sensordine ajuda a parar a dor e o efeito dominó. Pergunte ao seu dentista se você precisa de Sensordine. O creme dental recomendado para dentes sensíveis. Ajude a parar a dor e o efeito dominó com Sensordine. Felicidade é um cartão solo no bolso. Não se preocupe. Seja feliz. Não se preocupe. Seja feliz. Solo, vivendo melhor. Se você já tem antena parabólica, temos uma ótima notícia. Aliás, notícia, filmes, esporte e show. É a GloboSat, a primeira TV por assinatura via satélite. Posicione a antena para o BrasilSat2 e sintonize os receptores nos canais 20 e 24. Você vai receber de graça por um mês os quatro canais da GloboSat. Ligue para a GloboSat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.